Bem-vindo ao canal Saber. Aqui você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. No vídeo de hoje vamos falar sobre carros elétricos. Estamos entrando na era dos carros elétricos? O desenvolvimento de carros elétricos é mais antigo do que se imagina. Começou praticamente no mesmo período dos carros tradicionais, sendo que o título de primeiro carro elétrico. Podemos dizer que ninguém pode afirmar ter um verdadeiro autor. Em 1828, na Hungria, Agnes Gedlick criou o motor elétrico e o colocou em uma miniatura de carro. Em 1835, o professor holandês Cibrandus Stratting usou os princípios do eletromagnetismo e dos eletroímãs de Michael Faraday para fazer um pequeno modelo. Ainda em 1835, o norte-americano Thomas Davenport, que também fez o primeiro motor elétrico de corrente contínua, usou trilhos para energizar um veículo. Por volta de 1839, o escocês Robert Anderson criou uma locomotiva e depois um veículo de quatro rodas. Porém, todos esses modelos eram experimentais, pois as cidades não tinham infraestrutura para esses tipos de veículos. Além disso, ainda faltavam alguns avanços tecnológicos e investimento nos projetos e pesquisas. A primeira bateria recarregável do mundo, como a conhecemos, que era de chumbo ácido, foi inventada em 1859. O primeiro veículo movido à eletricidade, que contava com o motorista e saiu nas ruas de fato, foi um triciclo criado pelo francês Gustave Trové, em 1881, exibido em uma feira da época. O inglês Thomas Parker também é acreditado como inventor de um carro elétrico em 1884, que ele usava para ir ao trabalho todos os dias. Em 1898, houve a criação do Porsche P1, o primeiro carro da montadora, feito pelo fundador Ferdinand Porsche. O primeiro carro a ultrapassar a barra dos 100 km por hora foi o modelo elétrico, o jamais contente, projetado pelo belga Camille Genax em 1899. A produção de carros elétricos nos Estados Unidos teve seu auge em 1912. Porém, conforme a tecnologia de motor a combustão no início do século foi avançando, a gasolina ganhou espaço. Após a Primeira Guerra Mundial, o sistema rodoviário dos Estados Unidos melhorou, e os motoristas preferiram carros com maior autonomia, coisa que os carros elétricos ainda deixavam a desejar na época. A descoberta de petróleo bruto no Texas reduziu o preço da gasolina. Tudo isso contribuiu para maiores interesses em veículos com motor a combustão. Em 1974, a Gurgel Motores apresentou no Salão de São Paulo, o Itaipu, um minicarro com capacidade para dois passageiros, que foi o primeiro automóvel elétrico desenvolvido na América Latina. O conceito não ganhou produção em série, mas acabou servindo de base para o I-400, um utilitário produzido entre os anos de 1981 e 1982, que foi o primeiro carro elétrico produzido em série no Brasil. Mas sua baixa autonomia e curta durabilidade das baterias fez com que o interesse por ele logo diminuísse bruscamente. Movimentos em favor do meio ambiente e clima mundial nos últimos anos vêm pressionando a indústria a desenvolver modelos elétricos e híbridos. Nos últimos anos, a eletrificação se tornou ponto-chave na discussão sobre o futuro da indústria automotiva, e agora, é considerada fundamental para o bem do planeta e da humanidade. Sendo assim, em diversos países, existem projetos e montadoras dedicados a todo vapor no desenvolvimento de carros elétricos, que agregam conforto, tecnologia, potência e ótima autonomia. Carros totalmente elétricos e com ótima autonomia já são uma realidade em diversos países. No Brasil, por exemplo, o primeiro eletroposto, estação de carga, para veículos elétricos entrou em operação em 10 de outubro de 2010, no Rio de Janeiro. Este eletroposto converte energia solar em energia elétrica, para carregar os veículos ou efetua a troca das baterias descarregadas. A ilha de Fernando de Noronha será o primeiro território brasileiro a proibir a circulação de carros movidos a combustão. Só será permitido a permanência de veículos elétricos na ilha. A partir de 2022, nenhum veículo a combustão poderá entrar na ilha, e até 2030 todos os carros movidos a etanol, gasolina e híbridos deverão deixar a região. Atualmente, muitas montadoras produzem carros totalmente elétricos e com boa ou ótima autonomia, alguns dos quais podem ter suas baterias recarregadas em alguns minutos. Isso significa que os grandes desafios do passado estão sendo superados. Veja alguns exemplos. Está pronto para essa nova era de carros elétricos? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.